E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje um vídeo investigativo, nós vamos investigar uma lenda que aqui no GTA existe pessoas que cultuam Satan, sim, exatamente, fica até o final que nós vamos ver se isso é verdade, se isso não é, vamos mostrar para vocês o ponto e se acontecer, vamos tentar, sei lá, impedir, não sei qual vai ser a minha reação, eu estou aqui com o Michael, pode perceber que o ponto tá meio estranho e fica mais ou menos nessa região aqui ó, acho que aqui é a prisão, se não me engano é a prisão, fica nessa região aqui ó, do GTA, mais ou menos esse ponto aqui ó, por esses lados aqui, nós vamos lá para ver se realmente isso é verdade, se realmente é verídico, a invocação do Satan moleque, olha que coisa absurda, galera se você curtiu o vídeo, não esquece de sair e deixar o like, beleza, até o final deixa o like, ou deixa agora né, para ajudar aí, e se você não me segue nas redes sociais, segue lá, estão tudo na descrição, olha quem tá mandando aí ó, mensagem aqui para mim velho, deixa eu tirar o WhatsApp aqui, senão eu não consigo gravar, bom já desliguei aqui o WhatsApp, o querido amigo David Jones está lá nos Estados Unidos pedindo ajuda para comprar tênis, nós estamos juntos, bom, bora lá galera, vou pegar aqui o carro, vou com muita calma, não sei porque quando eu tô entrando no carro tá saindo do, 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 do primeira pessoa, primeira pessoa fica mais tensa parada mano, vamos, vamos, vamos procurar, eu vou vir aqui por trás, qualquer coisa estranha, qualquer coisa estranha a gente vai, vai ficar esperto aqui, ó, tem polícias ali ó, que caramba, não vou lá não, olha, já vê que o agulho tá doido ali mano, troca de tiro, não sai daqui, vamos envolver isso não, caramba maluco, caramba mano, bora lá, bora lá, que isso, ah esse jogo é louco mano, começa a acontecer umas coisas estranhas, começa a andar no mapa, já começa a ver umas paradas que você não costuma ver mano, vamos vir aqui para esse ponto, tá calmo nessa hora, aqui a gente tá na rodovia, é bem, ó, aí, aí, precisa entrar, entrar nesses buracos aqui ó, ih caramba, olha o porco aí, ó o javalei, porco líder, porco líder, porco líder, caraca, não tô vendo nada moleque, caraca, não tô vendo nada, onde eu tô, vim para esse meio aqui mano, Ih, tem rua aqui? Que rua é essa, maluca é essa, véi? Ih, caramba, tô me ligando, hora é dessa, véi? Vamo lá, vamo lá galera, muita calma, muita calma, no... O que é aquela luz vermelha, véi? Será que tem alguma coisa a ver? Tô escutando, bom galera, tamo avançando aqui, O que é isso? O que é isso, véi? Ei! Ah! Meu Deus! Sai! O que é isso no meio, véi? Olha lá, olha lá! O que é aquilo? Corre, 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 corre! O que é aquilo lá, véi? Ei, o que vocês querem? Eita, malandro, é o diabo! Olha aí! Ele não tava aí, ele não tava aí! Sai daqui! Olha lá a luz, véi! Caraca, essas pessoas ganharam... Foram incorporadas! Corre! Olha lá, mano, não tava ali naquele... Meu Deus, o cara invocou o diabo aqui! Ele não morre! Que seita maluca é essa, véi? Pô, nem pra ter uma... Ai! Toma! Nem pra ter uma 12! Tá quem saiu de lá? Quem são essas pessoas, velho? Para de me ligar essa hora! Olha lá, ainda tá lá, galera! A bola lá, véi! Morre, diabo! Olha lá, a luz vermelha! A luz vermelha lá, ó! Morreu! Caraca, quem são essas pessoas, mano? Olha isso, cara! Caraca, o sacrifício aqui, ó! De gente, ó! Pegando fogo! Sumiu! Ficou só a luz! Tinha um corpo! Que isso? O que é isso? Meu Deus, vou apagar essa... Olha aí, mano! Olha aí! Sumiu? Tinha um corpo lá, vocês viram, cara? Quando eu cheguei, não tinha nada, mano! Estavam cutuando essa parada aqui, aí sumiu! Mano, que coisa absurda, cara! Que hora que é? Olha aí, galera! Meu Deus do céu! Será que eu consigo usar um extintor pra apagar esse fogo, mano? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui! Deixa eu ver se eu consigo... Ih, apareceu de novo! Meu Deus! Apareceu de novo, cara! Mas eu tinha... No início tinha um corpo, mano! Só falta esse... Esse bagulho me possuir! Eu vou apagar esse fogo, mano! Vou apagar esse fogo! Se eu não me engano, eu tenho como... Pegar aqui o extintor! Nem sei se dá pra usar a merda do extintor! Vamos ver se eu consigo pegar aqui! Será que dá pra usar o extintor aqui, mano? Olha lá! A bola voltou, velho! Ô, louco! Dá pra usar! Apaga! É o fogo do satanás, maluco! Não apaga, não! Olha aí! Aí, a luz apagou! Que isso, cara? O que esse povo tava fazendo aqui, mano? Não apaga, velho! Olha aí, olha aí! Acabou! Caraca, mano! A bola voltou de novo, velho! Os caras vêm fazer ritual aqui, mano! Bom, galera! Não conseguimos apagar o fogo! Mas... Impedimos os caras sumonar o capeta aí, velho! Que coisa absurda! Bom, vamos sair daqui! Antes que der alguma merda! A luz acende, apaga! Bagulho sinistro, mano! Sinistrão, velho! Mais um vídeo misterioso aqui no GTA V! Fomos atacados por... Espírito! Quem é? Quem é esse cara, velho? Oi, 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 oi! Filha da mãe! Cara, tentou roubar meu carro, velho! Porque tá na prisão aqui, ó! Que loucura! Bom, galera! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Não apareça ali, hein! Não vai ali que pode dar merda pra você, hein! Se gostou, clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! E fui!